Ao respeito colateral, Deus transforma em bem quando tudo é mal Então parece que o jogo virou, e quem tentou me atingir não foi dessa vez um alberô Estou mais forte do que nunca, mais vivo do que nunca, mais firme do que nunca Tô crente como nunca, tô orando como nunca, sorrindo como nunca Eu não desisto nunca, estou forte do que nunca Estou mais forte do que nunca, mais firme do que nunca, mais firme do que nunca Estou orando como nunca, tô crente como nunca, eu não desisto nunca A minha história é Deus que escreveu, e dessa vez o escolhido pra vencer aqui sou eu Só a fé A minha história é Deus que escreveu, e dessa vez o escolhido pra vencer aqui sou eu